Lateral esquerdo fecha com o Vasco da Gama e já está voando para o Rio de Janeiro para ser apresentado ao clube. Mesmo com o fechamento da janela, Vasco vai continuar correndo atrás de reforços. E esse francês hoje, hein? Samir Nasri. Será que realmente foi oferecido? Será que o Vasco tem interesse? Pode ser ele uma grande surpresa? E ele pode ser inscrito ou não? Vamos trazer todas essas informações já já. E vamos falar de grana. Grana pingou e pode pingar muito mais dinheiro. Vasco está correndo atrás de uma operação que pode salvar o ano de 2020. Fred Guarim, Juninho, Raul e muitas notícias num Aveneus extremamente recheado. Depois do rústico que me substituiu ontem com muito brilhantismo, estou euzinho aqui de volta para apresentar o Aveneus. E tenho certeza que ela morreu de saudade de mim. Vem, minha amada guitarrinha. Alô, turma! Um grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados do canal Atenção Vascaínos. Nessa quinta-feira, dia 6 de agosto de 2020. Daqui a uma semana, o Vasco estreando no Campeonato Brasileiro às 8 horas da noite contra o Esporte Clube do Recife em São Januário. E olha que para esse jogo, de repente, tem novidade. Porque o Vasco está se movimentando e amanhã recebe mais um reforço. Que é claro, depende da questão médica fazer os exames, mas está voando para o Rio de Janeiro. O lateral esquerdo, Neto Borges. Aliás, conhecido como Borges. Passaram a chamá-lo de Neto Borges quando ele foi para o Genk. Mas na verdade, ele gosta de ser chamado de Borges. Mas aí fica com qualquer um. Borges estará chegando amanhã ao Rio de Janeiro. Traz toda a documentação para ficar durante um ano no Vasco da Gama emprestado. É um jogador que vai dar tempo de se inscrever. A documentação já está sendo mandada do Clube Belga para o Vasco da Gama. E o Vasco vai conseguir inscrever o atleta até o prazo normal na próxima segunda-feira. É mais um jogador que está fechado, tudo ok, entre os clubes, entre as partes. Ele vem para fazer exames. Provavelmente segunda-feira, com o seu staff, que deve chegar domingo à noite no Rio de Janeiro, vai assinar o compromisso. E na terça ou quarta-feira deve ser apresentado. Deve porque, por exemplo, Carlinhos já treina com o grupo. Já esteve hoje com o grupo. Já esteve hoje, inclusive, frequentando ali as dependências de São Januário. Depois foi para São Cristóvão com o time e já está treinando. Chamando muito a atenção pelo tamanho, pela força, pela disposição. E no treinamento de hoje, chamou ainda mais a atenção. É um jogador que pode realmente ajudar muito o Vasco. É um camisa 8 e que joga quase como 10. É um segundo volante que, como nós informamos aqui, faz aquela função de área a área. Jogador de muita força e de muito chute. No Vasco se acredita demais. Esses jogadores estão sendo contratados até segunda-feira, dentro do prazo da janela. Muitos torcedores estão na dúvida em relação a como contratar a partir de agora. Calma, gente. O prazo para a contratação vai até 20 de novembro. Até 20 de novembro, qualquer equipe da primeira divisão do futebol brasileiro pode contratar jogadores. Você pode inscrever 40 até o dia 30 de outubro. E nesse intervalo entre 30 e 20 de novembro, você pode substituir até 8 jogadores dentro dessa lista. Portanto, há tempo ainda do Vasco poder se reforçar. E vai. A tendência é que realmente o Vasco possa se reforçar nas seguintes posições. Mais um goleiro. Muito mais para a composição de elenco, já que a situação de Jordi está praticamente sacramentada. Já já vamos trazer aquilo que o Vasco está tentando em relação a, pelo menos, a tentativa de ressarcimento ou então de retardo da questão de saída do Jordi imediata. Uma outra situação também. O Vasco deve trazer um zagueiro. Mas não é tão prioridade agora, em função do Vasco ter o Marcelo Alves contratado do Madureira, o Ricardo Graça, que é uma situação que nós vamos abordar já já, o Ulisses estar muito bem e também o Miranda. Vai se observar se há essa necessidade. E a grande necessidade, diante até da contratação do Neto Borges, é de um meia. De trazer um jogador para ali. Até porque também não se sabe. Sem o Fred Guarim, que deve rescindir, é um assunto também que vamos abordar no próximo bloco. O Vasco da Gama vai precisar de um jogador de peso. Alguém que possa, até com o orçamento que o Vasco teria que pagar o Fred Guarim, buscar uma outra contratação. Então não está afastada a possibilidade do clube, a partir de segunda-feira, buscar reforços. Até segunda são jogadores que estão fora do Brasil e que podem ser inscritos dentro da janela. Se algum jogador de fora do Brasil for contratado depois do dia 10, só poderá estar na janela de outubro, porque há uma nova janela de 10 de outubro a 10 de novembro. Aí sim, um jogador de fora pode vir para o Brasil. E dentro dessa situação, hoje foi especulado, foi falado de mais redes sociais bombando. Com o nome de um jogador que tem dupla nacionalidade. Argelino e francês. Samir Nasri. Eu quero colocar claramente aqui, você que conhece o canal Atenção Vascaínos, quase 122 mil inscritos. A nossa filosofia não é nunca de ficar repercutindo fake news e, de alguma maneira, até entusiasmo do torcedor por qualquer nome. Mas a gente corre atrás para saber realmente se a coisa pode ser verdadeira ou não. Como eu informei durante a semana, e aliás, nós aqui do canal Atenção Vascaínos estamos sempre buscando a informação na frente, da questão de Fred Guarim, já tem muito tempo que a gente disse aqui que a situação do Fred Guarim não era boa. Nas três semanas que ele passou na Colômbia, depois que foi, naquele sábado que ele viajou e tentou resolver os seus problemas. Nós dissemos aqui várias vezes, o jogador não está numa situação boa, de repente não vai ficar. Está aí, está acontecendo essa situação. Como eu disse, já já nós vamos falar. Então nós fomos correr atrás e eu tenho um feeling. Pode ser que esteja errado, admito. Mas é um feeling de quem está há muito tempo no mercado. Falei hoje com o vice-presidente de futebol do Vasco, José Luiz Moreira, com o diretor executivo do Vasco, Mário André Mazzucco, e com outras pessoas do clube, a que me reservo não colocar abertamente. De José Luiz Moreira, ouvi a seguinte frase. Não, não tem nada, absolutamente nada. O Vasco precisa rejuvenescer o seu grupo, precisa ter jogadores mais jovens. E aí até brinquei, mas o Ricardo Quaresma é um português. Não, vamos buscar uma outra situação, vamos pensar num jogador mais jovem. Tudo bem. Fui até Mário André Mazzucco, que me confirmou que muita gente ligou para ele, querendo saber que, de alguma forma, até o Instagram, as redes sociais do jogador haviam sido invadidas pelo torcedor do Vasco. E o Mazzucco me deixou bastante claro. Flávio, não houve nenhum oferecimento desse jogador. Mas eu tive uma informação que o empresário do jogador, Alain Miliaccio, que estava no Underless da Bélgica, chegou a entrar em contato com pessoas ligadas ao Vasco, na possibilidade de que Samir Najli, que está livre desde o dia 1º de julho, possa assinar com o Vasco da Gama, se haveria essa possibilidade. Na verdade, ele estava com o contrato feito com o Underless da Bélgica. No início da pandemia, sumiu o Nasri. Ele não deu mais nenhuma satisfação no clube. E ninguém sabia para onde ele ia. E em função dessa situação, ele acabou tendo o seu contrato rescindido com o Clube Belga. Está livre. E aí você, torcedor, poderia me perguntar. Jogador livre, mesmo sendo estrangeiro, pode ser inscrito, mesmo não estando na janela? Pode. Entra na mesma condição do jogador. Que a partir do dia 11 de agosto, pode ser contratado pelo Vasco. Que são jogadores brasileiros. Jogador atuando no Brasil, pode sim ser contratado até o dia 20 de novembro. Não entra na janela. Um jogador fora, também, de clubes, livre, como foi Fred Guarim no ano passado, que acabou sendo inscrito fora da janela. E acabou tendo condição de jogo. Veio da China, estava livre, fez aí o acordo com o Vasco para permanecer. E o Guarim acabou ficando. No caso de Samir, nasce a mesma coisa. Pode sim ser inscrito. Se vai acontecer ou não, sete chaves no clube. A informação seria de que o jogador poderia ser apresentado no aniversário. Mas aí é um feeling. Ninguém desmente. Ninguém confirma. Quando as coisas são assim, a gente fica com a pulga atrás da orelha. Vou continuar correndo atrás. Vou buscar mais alguma informação. Mas, quem sabe, não está descartada. Um jogador livre, podendo ser inscrito, com interesse. De repente, a coisa pode acontecer. Seria uma grande atração. Jogador de 33 anos, até mais novo do que Fred Guarim, tem que ver a questão salarial. Talvez a questão de Fred Guarim, de salário, possa ser passada para Samir Nasri, que pode, de repente, aceitar esse desafio de jogar no futebol brasileiro. Vamos esperar, mas que o Vasco vai correr atrás de algum jogador para essa posição de meia, pode ter certeza que vai. Quanto a Andrés Ricalti, o Vasco, sim, se interessou e quis saber qual seria a possibilidade. Diante do pedido pelo Independente Medellín e por conta da janela, Ricalti estaria incluído, porque tem o passe preso a um clube colombiano, fica sem nenhuma condição de ser contratado. Você já curtiu o novo aplicativo da OneFootball? É lindo, gente. Maravilhoso. Na palma da sua mão, você baixa para o seu celular. Tem aqui embaixo na descrição um link da OneFootball. Você entra lá, você vai ver que está todo repaginado, todo bonito. E olha, eles dão muita informação. Tem aviso de jogo, aviso de resultados, notícias. Você pode personalizar também o seu aplicativo Vasco da Gama e você vai receber notícias do Vasco a todo tempo, a toda hora. OneFootball, cada dia mais bonito, mais plástico, mais muito informativo. OneFootball, parceira do canal. Atenção, vascaínos. Bom, nesse bloco, vamos falar dos problemas, dos embrólios dos jogadores que estão enrolados no Vasco. O Bom Dia Gigante de hoje trouxe o Emerson Rocha com uma informação muito importante a respeito de Fred Guarim. O presidente Alexandre Campelo concedeu ontem uma entrevista que deixou bem claro que não há mais como esperar, não há mais limite para ficar se esperando. Era até domingo passado e agora parece que até dentro do clube as coisas não estão legais porque Fred Guarim não está dando satisfação mais a ninguém. Nem mensagem, nem ligação. Não fala nem com o empresário dele, Marcelo Ferreira. E diante dessa situação, está muito complicado. Deve realmente rumar para a rescisão. Mas isso precisa ser feito, porque o Vasco precisa abrir uma brecha no seu orçamento. Até agora, rigorosamente nada. Como disse, falei hoje com o VP de futebol, José Luiz Moreira, que me disse, até agora não resolvemos a situação do Guarim porque ele realmente não ainda nos deu uma posição. Porque para tirá-lo do Vasco e ter o orçamento do seu salário, a gente precisa resolver a situação dele. E o Guarim está nisso. Não dá nenhuma satisfação. Pode ser que aconteça dele ficar no Vasco? Muito difícil. Praticamente impossível. A não ser que o próprio jogador veja que está cometendo um erro, que não deveria largar um clube que o quer tanto, que tem contrato até setembro do ano que vem, mas é uma decisão do atleta. Mas hoje, a possibilidade maior, como disse o presidente Alexandre Campello ontem, é aquilo que a gente vem afirmando já há mais de uma semana. Fred Guarim vai assinar a rescisão com o Vasco da Gama. Um outro assunto que foi trazido também pelo Emerson Rocha no Bom Dia Gigante hoje, relaciona-se a Juninho Volante. O presidente Alexandre Campello disse também, a coisa deu uma aproximada. Eu fui correr atrás. Entrei em contato hoje com a assessoria de comunicação da empresa de Marcelo Bastos, que é um empresário oficial com um contrato assinado com o meio campo. Me disse a assessoria, Marcelo não confirmou que houve melhoria nenhuma na relação. Zero, a coisa não andou. Ulisse Jorge, que é o outro empresário, que teria feito uma proposta altíssima e fez realmente uma proposta altíssima ao Vasco da Gama pela renovação. De alguma forma também, muitos dizem, fomentado e incentivado por um tio de Juninho, não deu nenhum tipo de posição. A coisa não está tão bem assim. Muito pelo contrário. A situação de Juninho continua muito complicada. Não está fácil. Ele hoje até postou. Emerson Rocha trouxe isso hoje no Ave Mais. Quem quiser, o card está passando aqui em cima. Dá uma olhada lá no vídeo da tarde. O Juninho postou uma imagem dizendo, daqui a pouco estou de volta. Já estou voltando. Mais ou menos por aí. Não se sabe para onde e como. Porque as partes não estão confirmando nenhum tipo de aproximação. Outro que tem uma situação indefinida. Na verdade, definida, mas indefinida. Definida de que ele não vai ficar treinando com o grupo e Raul. Indefinida porque ou o Red Bull faz uma proposta agora e leva o jogador, ou então ele vai depois que terminar o Campeonato Brasileiro. Depois de janeiro, quando se encerrar o seu contrato com o Vasco, se ele não for obrigado até a jogar as sete partidas. O que não vai ser, provavelmente, até porque não está treinando com o grupo. Mas a situação de Raul é exatamente essa. Treina em horários diferentes e não vai ficar no Vasco da Gama. Uma outra situação, que também é um embrólho danado, em relação a Jordi. Eu hoje conversei com o doutor Paulo Reis, advogado do Vasco, e me disse Flávio, não posso dar muitos caminhos. É uma briga. Não posso dar tantas armas. Mas o Vasco está preparando, sim, uma defesa daquilo que, de alguma forma, não achou correto, do Jordi ter tomado uma decisão quando estava com tudo acertado. Para assinar não só a renovação do seu contrato, como também a questão do acordo em 12 meses. Preferiu buscar a justiça, mas o Vasco vai buscar os seus direitos. E uma boa notícia, porque era um embrólho. Uma notícia que nós demos no dia 30 do mês passado. Ricardo Graça, você está vendo aqui em cima o card. Você está vendo aqui em cima a capa daquele vídeo que fizemos. Ricardo Graça está, sim, com o contrato pronto, acertado. Só falta assinar mais dois anos de contrato. Ricardo Graça vai ficar no Vasco da Gama até 2023. Uma notícia muito boa para o torcedor do Vasco hoje, que nós também demos à tarde no Avemais. Está confirmado o pagamento de mais um salário dos funcionários. O salário de abril, vencido em maio. Agora faltam dois. Maio, que venceu em junho, e junho, que venceu em julho. Mas a informação que temos é que até amanhã, mais tardar segunda-feira, o Vasco vai acertar mais um mês. Mas voltamos a dizer, quem informa isso são pessoas de dentro do clube que nos passam. Nós não pagamos ninguém. Se o dinheiro não pingar, não é culpa nossa. Mas a informação que nós temos é que os funcionários ficarão com um mês apenas de atraso, o junho, que deveria ter sido pago no dia 20 de julho. Os atletas estão em dia. Receberam o pagamento que teriam que receber no dia 20 de julho, hoje, além do direito de imagem. Está tudo ok. O Vasco conseguiu receber dinheiro da TV Globo, do sócio torcedor, um catacata de grana e conseguiu fazer esses pagamentos. E agora tem dois meses podendo ficar com um mês com os funcionários em atraso. Há uma operação dentro do clube, e essa é uma informação que a gente está dando aqui em absoluta primeira mão, que pode realmente dar um alívio bom financeiro ao Vasco nesse final de ano. Ninguém quis entrar em maiores detalhes dentro do Vasco, porque tudo isso de dinheiro é tratado a sete chaves, em função do risco de penhoras. Tudo que sai, o Vasco divulga. Tudo que pode entrar, não há tanta divulgação, porque os credores estão em cima. Mas um programa do Conselho Monetário Nacional, do Governo Nacional, que se chama CGPE, é um programa de capital de giro para preservação de empresas. Você está vendo aí, o Jornal Globo divulgou essa informação no dia 21 de julho, dando conta de que uma linha de crédito de R$ 120 bilhões está à disposição. Mas para microempresas, 80% desse valor. Para empresas com um orçamento, com um balanço até R$ 300 milhões, 20% desse valor, cerca de R$ 24 bilhões. Estaria o Vasco cuidando dessa possibilidade? Ninguém no clube nos confirmou. Nós recebemos essa informação porque as instituições financeiras estão oferecendo isso para ajudar aqueles que ainda sofrem com a pandemia. E o Vasco poderia entrar nesse curso, poderia entrar nesse caminho. É uma situação que você tem carência para o início do pagamento, você tem 36 meses para fazer esse pagamento, é um empréstimo, mas é um empréstimo com juros normais, baixos, de 9% ao ano. De 9 a 15, mas hoje de 9% ao ano, o governo está facilitando para que as pessoas possam, de repente, sobreviver nos seus negócios. Gente que precisa de capital de giro. E algo muito importante, porque esse valor que entra é um valor que você pode usar da maneira que você quiser. Se o Vasco quiser pegar esse dinheiro e contratar um jogador, pode. É claro que não será isso. Será para pagar acordos, será para pagar dívidas, será para acertar detalhes, enfim. Não se sabe. Na verdade, estamos trazendo essa informação que pode até não se concretizar, porque o Vasco precisa de um avalista. Um clube de futebol precisa de um avalista. 80% o governo garante, 20% precisa desse avalista, que o Vasco estaria correndo atrás. É uma notícia, uma informação que nós temos. Como disse, ninguém no Vasco confirma isso. Mas pode ser que saia essa linha de crédito desse programa do governo, que eu vou ler outra vez aqui, vou trazer aqui para você. É o programa de capital de giro para preservação de empresas, ou CGPE, lançado pelo atual governo federal, para ajudar micro, médias e grandes empresas, com balanços até 300 milhões. O Vasco teve um balanço de 215 milhões. De repente, pode ser que tenha a aprovação dessa grana. O Campeonato Brasileiro começa no próximo sábado. E a 1xbet está feliz, porque você vai apostar. Você vai entrar nos comentários aqui. No primeiro comentário tem um link da 1xbet. Você entra, faz o seu cadastro, faz um depósito, coloca a palavra promocional Vascaínos e olha, o depósito dobra. Botou 20, vira 40. Botou 50, vai até 100. O seu limite é até 100 dólares. Você pode até 100 dólares fazer um depósito e vai ter a dobra. E aí você vai ter parceira, a maior empresa global bookmaker, que paga bem e paga rápido. Ela é a 1xbet, parceira do canal. Atenção, Vascaínos. E para concluir esse Avene News, algumas notícias importantes. Uma informação importante, muita gente achando que o jurídico do Vasco não vai andar em relação a Centauro. Vai sim. Sobre a questão do vazamento das camisas, dos uniformes da capa. Aquilo que aconteceu na segunda-feira não vai passar batido. Pelo menos um puxão de orelhas. Pelo menos uma multa, alguma coisa, o Vasco vai correr atrás. É claro, gente, que por segredo de justiça e até mesmo por estratégia, não se divulga muito isso. Mas que o Vasco vai correr atrás. Sim, vai correr atrás. Aliás, por falar em uniforme, eu recebi hoje duas perguntas do nosso assinante Renato Brito. Uma muito importante que eu transmiti para o Fábio Monterrosso, que é o gerente de marketing do Vasco. A primeira é o seguinte. Da personalização das camisas que estão com desconto no site do sócio, se realmente vai haver a personalização. E uma outra conta ao agasalho, se estará também à disposição com esse desconto. E o Fábio Monterrosso me respondeu, Renato. Me disse o seguinte. O Vasco está aguardando a liberação e a confirmação da capa, mas as lojas já vão receber algumas quantidades esse mês, mas sem data definida. Os descontos para os sócios, por enquanto, somente nas camisas oficiais. Quanto à personalização, as lojas estão se adequando com o novo fornecedor. Mas algumas, como a mega loja do Vasco, já estão fazendo. E aí eu emendei uma outra pergunta. É interesse meu, né? Questão do tamanho, que muita gente também está reclamando. E o Fábio Monterrosso foi bastante claro e disse o seguinte. Cada loja escolhe a sua grade. Tem aí de criança de dois anos até tamanho 7G. E cada loja vai escolher aquilo que quer do seu tamanho. Você deve ligar para a loja antes e perguntar se realmente vai receber o tamanho adequado para que você possa estar pronto para vesti-la sem que tenha nenhuma surpresa de ficar apertadinho. E uma última informação sobre o time. Tentei hoje o dia inteiro. E olha, estou achando isso estranho. Falei com os dois médicos do Vasco no início da semana, querendo falar sobre Vinícius, o atacante e Vinícius. Vinícius não está treinando, está com um problema na panturrilha, mas, ao que parece, vai ser tratado até o dia do jogo para poder jogar. E não se dar arma ao Esporte Clube do Recife. Amanhã vou tentar de novo para saber da situação do Vinícius. O time do Vasco continua treinando, continua se mantendo. O sábado começa o Campeonato Brasileiro. E no dia 13 de agosto o Vasco inicia a sua jornada contra o Esporte Clube do Recife. Bom, deixa eu mandar um abraço aqui no final para o Sérgio Bruno, lá de São Luís do Maranhão, da 32ª Família da Força Jovem Vasco. Grande abraço para o querido Sérgio que me mandou hoje no Instagram. Mas dá um abraço lá, Flávio. Grande abraço, Sérgio, a todos vocês ligados no canal Atenção Vascaínas. Amanhã tem um Bom Dia Gigante, novamente com o Emerson Rocha, brilhante. O nosso rústico está demais. E à noite eu volto com a VNews. Olha, o Vasco está dando notícia. Vamos lá, vamos esperar. Quem sabe amanhã a assinatura do Neto Borges, o Carlinhos sendo apresentado. Não se sabe, talvez o Carlinhos até sendo apresentado agora de noite durante esse vídeo. O Vasco está se movimentando para tentar a contratação de reforços. O francês, a gente vai continuar correndo atrás porque você, torcedor do Vasco, merece muito. Um grande abraço a todos vocês. Uma boa noite. Tchau, turma. Tchau, turma. Tchau, turma. Então como é que é, que é, que é? Casaca, casaca.